Bom, pessoal, vamos resolver essa questãozinha do Enem, que é importante não só para o Enem, mas para outros exames vestibulares. E a ideia aqui é trabalhar de novo com potência. Se você está dando uma olhada em provas de todos os anos, você vê que essa ideia, energia e potência, aparece quase todo ano. E você tem que lembrar que a relação básica aqui é que potência é igual a energia sobre tempo. Essa é a ideia que você vai usar em muitos tipos de questões diferentes. Se você pega a quantidade de energia fornecida e divide pelo tempo que demorou para essa energia ser fornecida, você vai calcular a potência daquele aparelho. Nesse caso, então, o aparelho mais eficiente, o aparelho com maior potência, com maior eficiência, nesse caso, vai ser o cara que fornece mais energia em menos tempo. Simples assim. Essa questão parece ser mais complicada, mas ela é muito básica. A potência do cara não depende de quem está lá dentro, depende dele mesmo. Eu não quero olhar para a característica da substância que está dentro do forno. Eu quero olhar para a característica do forno. Então, qual vai ser o cara com maior potência e com maior eficiência nesse processo? O cara que fornece mais energia em menos tempo. Se você procurar isso, quem fornece mais energia em menos tempo, você vai achar aí como resposta. Acabou a questão. Letra C. E fim de papo.